Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido capa transpassado, ok? Essa peça aqui, ó, gente, ó, que lindinha. Olha que maravilhosa que é essa peça. Esse molde foi pedido pra gente desenvolver, né? No nosso grupo online, a Gabi Silva, a Gabriela, a Gabriela pediu pra gente desenvolver esse molde. Ela faz parte do nosso grupo online e a gente está desenvolvendo. Ela nos trouxe essa foto aqui, que ela achou num site, né? E a gente está desenvolvendo esse molde hoje aqui no canal. Olha só que lindinho que ficou. Olha só, Gabi. Vê se te agrada. Você pode estar usando tricoline, pode estar usando microfibra, como esse roxinho aqui. É de microfibra, ó, microfibra acetinada. Esse aqui já é de tricoline, olha só. Então, você pode estar usando, brincando com as cores, né? Ele é transpassado. Olha só, que lindo que é esse vestido. E ele veste muito bem a sua bebezinha de quatro patas. Então, a gente vai estar fazendo ele hoje aqui no canal, ok? Então, vamos lá fazer ele. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe muito os nossos vídeos, ok? O molde aqui, como eu já falei pra vocês, eu desenvolvi para a Gabriela do nosso grupo online, né? Ela enviou uma foto pra gente, como inspiração, pedindo para mim desenvolver. E a gente desenvolveu pra ela, ok? Se você quiser um desenvolvimento, né, especial, é só mandar a foto pra gente e a gente desenvolve, ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta aí. Então, tá aqui o nosso molde, né? Vestido capa transpassado, tá? Vamos lá. Nós vamos usar dois retângulos assim pra fazer a nossa fita, né? E um pedacinho assim pra fazer o nosso filete do laço da fita, né? Esse molde aqui você vai talhar quatro vezes, tá? Aqui tem até onde vai a nossa saia, tá? Quatro vezes. Duas de uma cor, duas de outra. A saia você vai talhar uma vez dobrada, tá? Aqui diz, ó, cortar filete de três centímetros, tá? Então, três centímetros de cada lado. Aqui eu cortei um de seis, por quê? Que aqui a gente vai dobrar, né? E vai colocar aqui na bainha, vai dar três centímetros, ok? Então, é isso. A gente vai precisar também de velcro, tá? Pra pôr aqui e aqui, ok? Então, vamos fazer a nossa peça, então. Bora lá. Vamos primeiro colocar o filete na saia, tá, gente? Eu vou tá pregando esse filete aqui na overlock, tá, gente? Eu usei tricoline, tá? Tricoline com um setinho aqui na barra, tá? Então, aqui eu vou tá pregando o nosso filete aqui na nossa saia, tá bom? Bora lá. Eu vou fazer esse novo overlock pra adiantar o processo. Então, ficou assim. Agora, a gente vai despontar, tá? A nossa saia aqui. Feito isso, a gente vai franzir ela na overlock, tá, gente? Eu já ensinei pra vocês como franzir na overlock, tá? Tem vídeos aqui. Então, tá aqui a nossa sainha já pronta. Agora, a gente vai reservar, tá? Vai reservar a nossa saia. E vamos pegar o corpo. Esse aqui. A gente vai pegar um avesso no avesso, direito com direito, a gente vai pregar aqui, ó, tá? Passar uma costura aqui juntando as duas partes, tá? Mesma coisa aqui, tá? Aqui, aqui e aqui, ok? Ok. Então, a mesma coisa a gente vai fazer com a outra parte, tá? Com a outra cor ali, com essa parte aqui dessa cor. Só que, você vai... A mesma coisa. No caso, aqui, você vai tirar as pontinhas aqui, né? E vai picotear aqui, né? Fazer pique aqui pra poder virar. No meu caso, eu vou tá passando na overlock, tá? Tá bom? Já trago, mostro pra vocês. Tá aqui passado o overlock nas duas peças. Se você não tem overlock, você pode fazer na reta e tirar os biquinhos e fazer pique ao redor pra virar, né? Ó, o overlock é boa pra tá fazendo isso. Lembrando que o nosso molde, ele tem uma marcação, que é até aonde vai a nossa saia. Ó. Então, a gente vai fazer o pique ali nas duas peças, né? Que é até aonde vai a nossa saia, tá? Pique feito, né? Aqui, ó. Até aqui vai a nossa saia. Agora, a gente vai... Virar a nossa peça. As duas peças. Peça virada. Então, tá aqui virado, né? Pode ver que um lado dá certinho em cima do outro lado, ó. Vai de um lado para o outro, ó. É do mesmo tamanho, um lado é... Ele é espelhado, ó. E um lado vai do começo ali, do... Da cintura até o outro lado da cintura. Primeiro, a gente vai pegar essa parte aqui. E juntar as duas peças. A amarela e a laranja. Passando uma costura. E vamos juntar as duas partes, ó. Ó. Essa parte dessa cor com essa dessa cor. Aqui. E vamos juntar as duas partes. Vou passar uma costura aqui para juntar as duas. Ok? Pronto. Parte aqui pronta. A gente vai colocar a saia aqui. Pronto. Aqui tem um pique. Aqui tem outro pique. A gente quer que essa saia, ela fique assim. Ok? Aí, você escolhe qual lado você quer que apareça mais. Ou esse ou esse. Eu escolhi o amarelo para dar um contraste aqui. Né? Então, vai ficar assim. Então, a gente vai... Agora, pegar... E pregar a saia aqui. Ok? Coloco um alfinete aqui nesse pique. Para você saber que a tua saia vem até aqui. E um alfinete aqui nesse outro pique. Ok? E agora, vamos pegar a saia aqui. Aqui, ó. Tá? Só nessa parte amarela aqui. Ok? Bora lá, então. Agora, a gente vai dar acabamento aqui embaixo na saia. Tá bem? Essa parte que a gente costurou antes, a gente vai pegar aqui agora. Lembra que a gente juntou aqui? Laranja com amarelo. Vai pegar aqui agora e colocar aqui junto com a saia aqui, ó. Só uma costura aqui para ficar firme para a gente dar acabamento. Ok? Ficou assim, né? Agora, a gente vai virar a saia para cá. E vai pegar o cós aqui, colocar tudo para dentro e vai vir passando uma costura aqui. Colocamos tudo para dentro e fechamos aqui. Agora, a gente vai virar pelo buraco que a gente deixou ali. A gente vai virar tudo aqui. E aí A gente vai virar tudo aqui. Ficou assim. A gente vai prespontar, tá? E já aproveita e fecha aquele buraco lá. Vai prespontar tudo, tá? Desde aqui, tudo certinho, tá? A gente vai fazer um presponto aqui. E tudo, tá? Sai. E pressenta aqui. Sai. Agora, aqui, a gente vai prespontar aqui embaixo e já fechar aquele buraco que deixou para virar a peça, tá? Tá? Assim. Agora, vamos fazer o laço. Laço, né? Para pôr os quadrados. Laço não é segredo para ninguém, né, gente? Costurar aqui ao redor e depois virar. Corta as pontinhas. Corta as pontinhas. E vira. Corta aqui no meio, né? Vamos fazer um corte aqui para virar. E vira. Virado. Vai pegar o filete, dobra uma vez no meio, dobra outra vez no meio, e dobra no meio. Faz esse aqui. E agora, vamos fazer o laço. Dobra da forma que ele se transforma em laço e coloca o filete no meio. Passa uma costura aqui. E tá feito o laço. Agora, a gente vai pregar aqui, do lado. Aqui. Ok? É só pregar. Pegar do laço, vamos pôr os velcro. Aqui e aqui. E aí E aí E aí E aí Aqui a gente vai passar um pressponto em cima do outro pressponto só pra segurar aqui uma parte na outra. Simples assim. Então, está aqui o nosso vestido capa transpassado. Vocês podem fazer com outras cores, com cores variadas, né? Olha só. Assim. E esse também, ó. Mais pequenininho, né? Tamanho 2. Olha só. E esse aqui. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí e compartilha os nossos vídeos, tá? Então, esse molde aqui foi pedido pela Gabi, pela Gabriela, né? Gabriela Silva. E ela mandou essa foto pra gente e pediu pra gente desenvolver o molde. Então, está aqui, Gabriela. A gente já desenvolveu, está aqui pronto. Ficou lindinho. Eu amei o resultado. Ok? Então, é isso, gente. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Lembrando a todos que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.